E aí pessoal, tudo bem com vocês? Recebi uma pergunta muito interessante, certo? E aí eu vou responder pra vocês aqui no YouTube, porque vai servir pra muita gente. Algumas pessoas me perguntaram, Márcio, o que você acha que vai acontecer com o nosso mercado daqui a 5 anos? Gente, eu sou uma pessoa nova no ramo de empresas, mas eu sou uma pessoa que eu tô observando tudo. Eu sempre deixo claro pra vocês que eu sou uma pessoa que fala pouco e observa muito, certo? Eu entrei nesse ramo em 2019, de acessórios pra celular, certo? E o que eu tô falando pra vocês é principalmente sobre venda de acessórios pra celular, e não sobre celulares, certo? A venda de eletrônicos em geral. E eu gostei muito dessa pergunta, porque a gente faz uma reflexão e a gente tem que estar preparado para o que tem por vir. A minha visão do que está acontecendo no momento e o que vai acontecer daqui a 5 anos, lembrando que é só uma opinião. Eu não sou dono da verdade, mas é que eu enxergo daqui a 5 anos o que vai acontecer. A gente, a minha loja praticamente foi aberta junto da pandemia. Eu abri a loja em julho de 2019 e março de 2020 começou a pandemia. Então assim, eu passei por um processo. O que foi que aconteceu na pandemia? E por que eu sempre bato na tecla da pandemia? Porque a pandemia foi um divisor de águas no mundo. E muita coisa aconteceu devido à pandemia. Bora lá. Na pandemia, o governo começou a injetar muito dinheiro na população. Dinheiro fácil se gasta fácil. Então as pessoas começaram a gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. As pessoas começaram a gastar dinheiro como se não fosse acabar mais, como se o auxílio fosse para sempre. Ninguém sabia quando a pandemia ia acabar, ninguém sabia quando o auxílio ia acabar. E aí o que aconteceu? Passaram seus tempos. Além disso, na pandemia, a maioria dos bancos liberaram cartões de crédito para todo mundo. Todo mundo que queria cartão, liberaram o crédito. Beleza. E aí o que foi que fez isso acontecer? As pessoas começaram a gastar mais, a ter cartão de crédito, a gastar, a gastar como se não houvesse amanhã. Passou pandemia. O que aconteceu? Todo mundo endividado. 2023 aí, todo mundo endividado. O que foi que os bancos começaram a fazer? A cortar o crédito de todo mundo. Certo? O cartão de crédito diminuiu o meu, por exemplo, não sei o motivo. Isso até me afetou, porque eu tinha, se nem quantos mil de limite, o banco começou a cortar o meu limite. Gente, eu tinha 25 cartões de crédito. Eu acho que eu estou com 10 no máximo. Porque baixaram o limite, eu falei, não quero mais não também. E aí, gente, todo mundo começou a ter menos dinheiro. Por quê? Porque não tinha mais auxílio. E não tinha mais crédito. E todo mundo começou a se endividar. Porque não tinha mais como pagar as contas que fizeram no passado. Certo? Isso fez com o quê? Com que o poder de compra diminuísse. Não tem como a pessoa comprar coisas que não são essenciais na vida de cada um. Porque não tem mais o dinheiro do auxílio. Certo? Bolsa Família foi cortado. Parece, eu vi ali uma informação, 8 milhões de pessoas tiveram Bolsa Família cortado. Meu amigo, não tem mais dinheiro rodando de graça do governo em relação às populações. Como tinha para todo mundo. Isso fez com que o mercado mudasse. Por quê? Vocês perceberam que todos os atacadistas começaram a vir para o varejo? A maioria? Por que os atacadistas já estão vindo para o varejo? Por que está existindo busca-busca? Porque não está vendendo muito no atacado mais como era antes. E o cara tem que agir. O que é que eu vou fazer agora? Os lojistas não estão me comprando. Eu vou para o varejo. Por quê? Porque eu sou o mais barato. Ninguém compete comigo. Eu sou chinês. Eu trago a mercadoria da China. Então, eu vou vender no varejo. Os caras não estão me comprando. E é isso. E aí, Márcio. O que é que isso tem a ver com o mercado de 5 anos? O que é que tem a ver? Que normalmente a economia vai continuar do jeito que está. Certo? E quem vende preço e se preocupa com concorrência, já que você não vai conseguir bater de frente com o chinês, e a única coisa que você tem a oferecer é preço na sua loja, daqui a 5 anos não vai existir mais. Por quê? Como é que você vai disputar com o chinês? Não tem como. O que é que eu enxergo? Daqui a 5 anos, esse é o nosso mercado de eletrônicos. Os chineses vão estar cada vez dominando mais em relação a preço. Lojas de preço, para ficar claro. E quem vai se sobressair e continuar no mercado é quem entrega valor. Eu não tenho medo de chinês, porque o chinês anda longe de fazer o que eu faço. Certo? Preço, beleza, tranquilo, ele vai bater de frente comigo, obviamente, que ele vai ter mais preço que eu. E eu não vou disputar com ele no preço, não. Eu vou disputar no valor, porque eu entrego valor para o meu cliente. E as lojas que vão continuar existindo daqui a 5 anos, são as lojas que fizerem a mais para seus clientes. Certo? E quando eu falo a mais, gente, tem que pensar em estratégia, tem que fazer a mais. Então, assim, se você não está fazendo nada de diferente na sua loja hoje, se você não está fazendo nada de diferente na sua loja hoje, você começa a fazer. Eu posso afirmar para você que você corre um grande risco e daqui a 5 anos não existe mais. Por quê? Porque o chinês vai tomar de conta. E não adianta renomar o chinês, não. Por quê? Porque se não está vendendo, o chinês tem que tomar alguma atitude. E a atitude que eles estão tomando está certa. Tem que ir para o varejo. Se os atacadistas não estão comprando a eles, você acha que eles vão quebrar? Não. Entendeu? E é por isso que vocês podem perceber, esse movimento já começou, gente. Esse movimento já começou. Existem várias lojas que já estão fechando. Existem várias lojas que já estão fechando, principalmente as capitais. Lojas que só entregam o preço, meu amigo, chegou o chinês, adeus, vai quebrar. E não é por conta da concorrência, é porque você não está fazendo nada de diferente. E eu conheço várias cidades que já existem chinês e que existem lojas de valor que o cara não está nem aí. Por quê? Porque o cara está fazendo dele, está fazendo o correto. Eu, particularmente, como eu vou falar mais uma vez, eu não tenho medo de chinês. Porque eu entrego valor ao meu cliente, eu não vendo o preço. Eu não sou o mais barato da minha cidade e nem quero ser. Também não sou o mais caro, certo? Mas eu não sou o mais barato, ok? Eu sempre pensei o seguinte, cara, como é que... E quando eu fui decidir a questão do meu negócio, eu falo, cara, eu vou ser o mais barato. Ou eu vou ser o que vai entregar mais valor. Porque não tem como fazer as duas coisas, tá bom? Não tem como entregar valor e ser o mais barato. Pode esquecer isso. Porque o que eu faço tem custos. Então, se tem custos, como é que eu vou ser o mais barato? Eu vou quebrar, certo? Então, assim, gente, uma dica para vocês, de verdade. Se você tem loja, se você tem loja, ou até mesmo se você pensa em colocar uma loja a partir de agora, você tem que pensar daqui a cinco anos como é que vai estar o mercado. Porque se você escolher trabalhar por preço agora, nesse momento, pode ser que daqui a um ano, um mês, dois anos, chegue um chinês na sua cidade. Na hora que chegar um chinês na sua cidade, se você vende uma capinha dessa por, sei lá, vinte reais, ele vai vender por dez. Se você baixar para dez, como é que tu vai pagar as suas contas? E se você não baixar para dez, se você vender só preço, ninguém vai te comprar. Qual a diferença que você tem? Então, você tem que abrir a sua mente. Você tem que começar a colocar ideias novas no seu negócio. Você tem que começar a colocar no papel um plano do que você pode fazer de diferente para agregar valor no seu negócio. E o principal, os clientes têm que enxergar valor no seu negócio. Os clientes têm que enxergar o que você está fazendo a mais por eles. Porque também não adianta nada você estar fazendo e eles não enxergaram. O cliente tem que enxergar. Beleza, gente? Então, assim, foi uma pergunta pontual essa do meu seguidor no Instagram. E vocês podem perceber, o Busca Busca começou com esse movimento lá em São Paulo. Abriu os preços. Porque o preço que eles vendem, muitas vezes, é o preço que eu compro que estão atacados. Só para vocês terem noção. E a internet ficou louca. O cara está dominando São Paulo. Mas o que ele está fazendo? Ele está vendendo preço de atacado no varejo. Entendeu? Obviamente, se você dá uma olhada lá nos postos do cara, tem várias reclamações. Por quê? Porque tem muitos clientes sem noção. O cara quer preço e quer garantia. Não tem como, gente. Como é que o cara vai vender uma bateria portátil, por exemplo, de 30 conto e vai dar garantia de 90 dias? Não tem como. É impossível, pessoal. É impossível. Então, tem até uma propaganda que ele fala lá. Se você comprar, eles nem testam os produtos porque não dá tempo, pessoal. Não tem pessoal, não tem pessoas na empresa que dê de conta de atender o tanto de gente que vai naquela loja e fazer teste de produto. Então, assim, ele até fala que se você comprar o produto à vista, se você não quiser mais, chega na loja dele e devolve o seu dinheiro. Mas se for cartão, você tem que trocar para outro produto. Gente, é loucura. Então, assim, são várias infrações que são cometidas quanto com a defesa do consumidor, mas é aquele negócio. Ele está atraindo o público de preço e muitas vezes o público de preço não quer saber de nada. Certo? Não quer saber de nada. E tudo bem. Existem, sim, os clientes de preço. Só para ficar claro, tá bom? Você que pensa em colocar um alá de preço, saiba que existe clientes de preço. Não estou aqui para duvidar disso. Mas a questão do preço é que na hora que você chegar, que chegar na sua cidade, alguém muito forte que traz produto da China, tu quebrou. Esse é o grande problema. Enquanto não chegar, vai nadando aí sozinho. Enquanto não chegar, vai nadando sozinho. Depois que chegar, tu perdeu, meu irmão. Tu perdeu. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da minha reflexão. Deixa aí o seu comentário. O que você acha do mercado daqui a cinco anos?